Olá, bom dia para você que nos acompanha, internauta do Tribunal do Leste. Falamos ao vivo da vigilância em saúde aqui no bairro Coqueiro. A gente vai falar novamente sobre a situação de notificações de dengue aqui em Manhuaçu, principalmente por conta do último lira de janeiro de 2024, que teve um aumento de 203% em relação ao último lira registrado em novembro do ano passado, 2023. Para falar sobre a situação da dengue aqui no município, nós conversamos com Leonardo Mota de Salles, coordenador da Vigilância Epidemiológica aqui de Manhuaçu. Leo, fala um pouco para a gente sobre a situação da dengue aqui no nosso município. De certa forma, é uma situação que exige cuidado da vigilância em saúde de modo geral e também da população de Manhuaçu. Bom dia. Bom dia. Bom dia para você que está nos assistindo. E agradeço muita atenção porque é um momento muito preocupante. Nós, da Vigilância Ambiental, a gente fica muito satisfeito porque a gente precisa da conscientização da população. O lira, que é o levantamento de índice rápido, ele faz o levantamento de foco nas localidades da cidade. Então, onde que os nossos agentes encontram esses focos? É dentro das casas, principalmente, e alguns locais públicos. Mas o principal local que a gente encontra no lira, onde teve esse aumento, é dentro da casa das pessoas. Então, a gente precisa da colaboração da população para que ela possa fazer o papel dela de eliminar esses focos, lixos, entulhos, qualquer uma tampinha, uma casca de ovo que possa juntar um pouquinho de água, ele já vai fazer a diferença aí. Então, o nosso agente de endemias faz esse papel, que é tratar, que é fazer a retirada desses focos. Então, a gente precisa também da população que receba o nosso agente para que ele possa fazer esse papel, que a gente chama de papel mecânico, que é fazer essa retirada desses focos, possíveis focos, que estão acumulando e que a gente já vê que já tem larvas e que é o Aedes. E aí, com essas larvas com o Aedes, a gente tem a eclosão desses ovos, vem os mosquitos, as fêmeas que estão positivadas vão picar e vão estar passando o vírus da dengue. Falei coordenador da vigilância epidemiológica, na verdade, é coordenador da vigilância ambiental. Léo, é interessante a gente trazer uma informação também, que a prefeitura vai passar a divulgar locais com focos de Aedes em redes sociais. Como é que vai funcionar esse mecanismo? Bem lembrado, Danilo. Uma estratégia que a gente está tendo é para que a população possa ficar de olho é fazer essa divulgação. É claro que a gente não vai estar fazendo nenhuma divulgação para expor nenhum morador. Então, a gente vai fazer o seguinte, achou um foco numa determinada rua, num determinado bairro, então a gente vai estar postando nas redes sociais, mostrando, fique de olho, porque na sua rua, rua Getúlio Vargas, que é essa aqui do coqueiro, ela está com foco. Então, que os moradores possam abrir os seus olhos e se atentarem para essa rua, os moradores dessa rua se atentem. Portanto, é um somatório de forças das unidades de saúde aqui de Manhã Sul e também da população para combater a proliferação do mosquito. Exatamente, porque se a gente for parar para pensar, o nosso foco da dengue está no lixo. naquilo que a gente acumula dentro das nossas casas. Então, pode ser não só o lixo, pode ser algumas plantas, vasos de flores, mas a maior parte onde a gente encontra esses focos está nesses lixos. Leo, a gente agradece a participação e agora a gente vai conversar com a Maria Cristina Caldeira, que é a coordenadora da Vigilância em Saúde. Maria Cristina, fala um pouco para a gente, tem se falado também muito agora a respeito das vacinas. Aqui para a Manhã Sul existe previsão de chegada ou não? Como é que está a situação aqui com relação a Manhã Sul? Bom, primeiramente, muito obrigada por essa participação junto conosco. Mas nós lembramos que a questão das vacinas, principalmente agora, nesse momento, a vacina contra a dengue, ela ainda é uma proposta do Ministério da Saúde que já adquiriu uma quantidade, um determinado quantitativo para atender locais onde a situação está mais preocupante. Nós ainda não recebemos nenhuma orientação. Então, no momento, nós não temos a vacina disponível na rede pública. Sabemos que existem critérios epidemiológicos que estão sendo considerados para que essa vacina seja distribuída para a população. Isso é uma satisfação muito grande, mas que a gente não tem ainda uma previsão de vir a ser efetivado para nós. Existem critérios e esses critérios quem define é o Ministério da Saúde. Então, nós vamos ainda precisar aguardar um pouco mais. Lembrando, Danilo, que nessa condição é importantíssimo, então, que a gente considere o que precisamos fazer, o que podemos fazer para que esse problema seja minimizado, seja eliminado, que é a condição da gente, então, como o Leonardo falou muito bem, é a eliminação dos focos. É termos a segurança de não termos o ambiente para a proliferação do mosquito. Então, vamos pensando, eliminando os nossos locais, a gente não vai ter a larva, consequentemente, não vamos ter o mosquito. circulando. E hoje a gente tem muitos locais contaminados, muitas larvas identificadas, já positivadas, e temos casos que podem vir a piorar por conta desse descuido. A participação da população é essencial. Sem essa participação a gente não consegue. É cada um cuidando do ambiente, estando atento a um local, por menor que seja o reservatório, ele pode, como o Leonardo lembrou muito bem, uma tampinha de refrigerante, de água, uma casca de ouro, um objeto plástico, um brinquedo jogado num quintal, numa área, que acumula água. Essa água fica parada, se torna um criadouro em potencial. E aí é que está o problema. Exatamente. É importante também a gente trazer para a população, evitar a disseminação de notícias falsas, que infelizmente permeiam as redes sociais, principalmente o WhatsApp, o Telegram, o Instagram, o Facebook. É importante que a população, ela procure os órgãos de saúde oficiais aqui do município, canais oficiais, para saber como lidar com o mosquito Aedes aegypti. Sim, isso é extremamente importante. Infelizmente, a gente tem na nossa tecnologia uma ajuda extrema, mas, ao mesmo tempo, esses problemas. Estamos aqui na vigilância ambiental, na vigilância em saúde, com os telefones disponíveis, as visitas são feitas, as denúncias podem acontecer via telefone. E lembramos que, como temos o aumento de trabalho, porque tem aparecido muitas situações, muitas vezes, essa demanda para ser atendida, ela vai levar um tempo. A gente pede esse entendimento da população. Buscar as notícias, como você bem disse, no local certo, para que isso não aconteça, das pessoas terem uma informação inadequada, executar uma ação indevida e vir a ter um problema posteriormente. Então, lembramos de novo, os telefones estão à disposição, depois a gente vai disponibilizar para vocês lançarem na tela. Estamos à disposição para esses esclarecimentos, mas muito cuidado com as informações que não sejam de fontes seguras. A gente agradece a participação, Maria Cristina e Leonardo Salles, sobre a situação da dengue aqui no município. Portanto, fica o recado à população de toda a cidade de Manhã Sul, que mantenha a cautela, faça os cuidados necessários, pois as notificações estão crescendo. E, para evitar maiores problemas futuramente, é bom que a população também faça a sua parte, juntamente com as unidades de segurança aqui de Manhã Sul. Com a imagem de Naira Silva, repórter Danilo Alves.